e aí galerinha de youtube beleza trazendo mais um game play aqui do gta 5 essa missão que a gente a gente vai ter que ir lá no um cezinho que está ali é no chance vão ter que falar com chance e vamos ver qual vai ser a missão nossa eu roubei esse jipe aqui de pio muito bom pra você passar por cima dos obstáculos então vamos ver aqui qual vai ser a missão ver o que tem sempre a gente aqui i think i have proved that my organization can handle weight and i think i've proved that my organization is a reliable supplier in short it's you and me now give me some of that goddamn max i'm afraid we want to go down a different path but we want to explore other opportunities why java why sir you have it will pung me fang suni shut the fuck up our boss mr chang's father wants something a little larger we want to move drugs perhaps guns this is my life's work i mean since i was a little kid i dream big i've always wanted to be a international drug dealer and weapons trader all right so i'm begging you let's make this happen i'm very sorry you're sorry you're fucking sorry i just spilled my fucking guts out to you and you say to me you're sorry who you working with hmm who i'm not at liberty to say oh no 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 you're at fucking liberty in fact i'd say you are obliged who the o'neill brothers the o'neill brothers huh yeah you shitting me no because those fucking o'neill brothers i hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem since one of them is going to have to be surgically removed from the skull and the other fuck you guys and fuck them oh 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 o trevo é uma acabar com a raça do então vamos lá o papo pegar um atalho aqui se fosse que esse fosse que aqui é ótimo pegar atalho ele não para nos obstáculos a não ser nesses é mas tirando isso opa nossa senhora por aqui que é para não fazer merda trevor phillips trevor phillips elwood o'neill fuck you fuck you fuck you fuck you fuck you trevor it's business it's business that wide-eyed idiot was mine it's business bella you want to discuss it we're at the farm ernie 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 erne earl walton win dale doyle daryl dan e 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 vamos meter bala neles então deixa eu pegar aqui a a entradinha aqui certeza é aqui tá bem próximo vamos até o ponto estratégico nossa que ladeirinha maldita nossa que ladeirinha maldita a just poke that maniac forever he's coming get down the meth lab to protect it I hope we don't get through these idiots but we know they're idiots come on let's go see them Chinese fellas oh oh how many brothers you got you inbred freaks I don't know how I'm gonna do it but I'll kill the lot of you and I'll torture your cookhouse 2 pelo preço de 1 bem agora vamos eliminar quem aqui vamos matar esse carinha aqui tá bebendo aqui vamos matar esses otários aqui oh azekerim e esplanar é o -o o and e e e e hoje ou e esse aqui geral vai vai ver então acho que vão sair de carro vamos esperar se mata esse gordo aqui vamos colocar aqui um uma mini arma aqui agora vamos por aqui vamos até o até a o bagulho lá deles fazer droga lá vão destruir esqueceu o nome mas tudo bem então acho que vamos entrar por aqui acho que é desse lado mateu carinha aqui ó tem um cara aqui eu vou matar ele tem um não tem vários eu não vou matar ele logo bota cara filho da puta caralho agora fudeu caralho subir aqui como é que eu vou passar por esses caras aqui entrar aqui meter bala nesses caras caralho que merda cara o total tá arma o filho da puta toma seus filhos da puta morreu o filho da puta na bunda bem eu tô num lugar errado aqui o negócio fica lá na frente lá a casa é grande pra caralho matei um carinha aqui acho que é aqui não não é aqui acho que aqui aqui embaixo aqui embaixo o 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 quase não passa para esses carinha aqui aqui opa aqui também no final e esse vai ser o fim dos irmãos ney pronto agora vou dar um tiro aqui vamos correr não entendi nada caralho não entendi nada cara que merda mano olha que porcaria essa não entendi nada agora vamos tentar de novo acho que eu fiz besteira cara com certeza né deixa eu pegar aqui eu vou direto logo senão a gasolina acaba acabar com essa porra toda bem agora vou esperar um pouco para ver o que vai pedir que é para não fazer bem atire no rastro da gasolina é isso que eu vou fazer para ficar bem distante né fica aqui vamos lá vou colocar aqui o rifle vamos atirar vamos ver o que é que vai acontecer eu não entendi cara não tô conseguindo passar essa missão não sei o que eu tô fazendo de errado aqui pediu para mim atirar tirei que merda cara tentar mais uma vez aqui a última é a última pediu para mim atirar no rastro da gasolina tirei que merda cara que merda cara bem atira no rastro da gasolina bem atira no rastro da gasolina atira no rastro da gasolina e aí só tem que ser de longe o de perto mesmo vamos ver a rapa tem que atirar e olhar porra eu atirei virei as costas cara você tem que atirar e ficar olhando ah agora sim pô até que enfim consegui aí o o feito aí quero explodir a fazenda do dos três irmãos agora vamos meter o pé pegar o quadriciclo aqui afasta-se da fazenda é isso que vamos fazer esse aqui eu acho que é o jipe velho que eu tinha deixado aqui vamos meter o pé aqui afastada fazendo uma o mais longe possível missão dada a missão cumprida galerinho essa foi mais uma missão com treva aí e dei uns mole aí no início como aconteceu com algumas fases aí e por favor galera se você gostou do vídeo clique em gostei se inscreva no meu canal você também que não gostou e e não curtiu mas dê uma moral aí pra mim se inscreva no meu canal e clique em gostei mesmo não gostando e divulgue aí favorito nos meus vídeos e valeu até o próximo game play do próxima missão do gta 5 valeu fui